pílulas de psicologia econômica e psicanálise hoje eu vou falar de patacoada se não é do seu tempo porque isso é de quando eu era criança né dá uma olhada no Google vai achar com facilidade tanto patacoada quanto com que então patacoada assim fala 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 e não diz nada né eu tô falando das famigeradas previsões de início do ano principalmente previsões econômicas chega no fim do ano que tédio é sempre a mesma coisa ó pois é que qualquer coisa foi mal erramos redondamente esse ano então né que ó meu Deus teve até jegues dizendo em seis meses Argentina e um ano e meio Venezuela de repente né seja como for inflação mais baixa selic caindo desemprego no menor nível em muitos anos enfim pode não ser nenhuma Brastemp mas vamos combinar que o fim do mundo ainda não chegou e não sei se é uma boa uma notícia né bom porque a gente reincide e os economistas fazendo previsões e as as pessoas acreditando nelas levando a sério e sem dar muito desconto é porque ó um dos meus gurus favoritos Daniel Kahneman psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de economia em 2002 fazendo quase 22 anos ele se recusa fazer previsões pedem para ele tal toda vez vai fazer entrevista pedem e fala não faço previsões ele é sábio né 88 9 por aí na de idade ele já viu que muito difícil fazer previsões furam e principalmente se as previsões estiverem contaminadas com abobrinha e minhoca da a beca de quem tá fazendo aí nem se fala então cabe a nós que não fazemos as previsões pensar um pouco se vale a pena acreditar cegamente e quais são os critérios que você usa para escolher e quais previsões você vai acreditar atenção semáforo emocional viés de confirmação eurística afetiva é ou não é porque se for para levar em consideração uma previsão você precisa conhecer bem a fonte saber quem tá pagando isso é fundamental não nos filmes americanos sempre né follow the money siga o dinheiro pois é vai olhar quem financia o veículo ou a própria pessoa que está pontificando aquelas previsões e aí você tem uma base um pouco melhorzinha para pensar se é o caso de levar em consideração ou não agora sempre deixando uma área de manobra considerável caso aquela previsão seu xodózinho não se realize em outras palavras acreditar cegamente no que quer que seja é roubada oi e quem sabe aprender com a experiência né anota a previsão que você considera adequada agora no começo de 24 guarda com a data guarda e vai conferir no final do ano para tentar entender o que estava na sua mente a gente que guiou você para levar aquilo como verdade e 24 tenha misericórdia de nós eu venho falando isso há vários anos ai Deus e aí e aí Vamos lá.